E aí galera, beleza? Bom, hoje a gente tá fazendo um vídeo aqui pra vocês Pra fazer um top 5 de melhores webcams custo-benefício aí do nosso mercado hoje em dia Então vamos lá, eu vou começar aqui, eu vou dizer algumas especificações dela E também vou botar algumas imagens aí na tela pra vocês E mostrar também o preço dela aí em média, beleza? Então vamos lá Bom, a primeira que eu vou mostrar aqui pra vocês é a Logitech C270 Essa é a webcam que é mais custo-benefício, pois ela tem uma menor qualidade de imagem Mas também não deixa a desejar As especificações dela basicamente é Ela grava em 720p, faz uma captura de vídeo de 1280x720 pixels Ela tem um microfone embutido, que tem a redução de ruídos A conexão dela é USB 2.0 de alta velocidade E ela tem detecção de movimentos e também o rastreio de rosto Pra que não fique borrado o seu rosto ou desfocado Bom, vou tá deixando passar algumas imagens aí pra vocês Pra vocês verem mais ou menos como ela é Beleza galera, agora a gente vai aqui pra câmera Logitech C525 Que é uma câmera um pouco mais cara Em torno de 242 reais Em alguns lugares também você consegue achar num preço mais custo-benefício, tá bom? Então vamos lá, vamos pras especificações dela Essa aqui é uma câmera também que grava em 720p Ela tem um cabo bem comprido, em torno de 1,80m Captura vídeos igual a outra câmera de 1280x720 Ela tem o foco automático e também como a outra tem o microfone embutido Possui também uma USB 2.0 de alta velocidade Rastreio de rosto também e também a detecção de movimentos Essa é uma câmera um pouco melhor, pois ela filma em Full HD Vou tá deixando agora umas fotos pra vocês verem aí como ela é Beleza, agora vamos aqui pra Logitech C920 Que é uma das câmeras que foram mais usadas aqui pelos youtubers Pessoas aí que fazem live streams e gravam a sua webcam Ela tá aqui na faixa de preço de 285 reais E em alguns outros lugares você pode achar por mais barato também Então essa é uma câmera que filma em Full HD Com a qualidade de 1080p E a resolução dela chega de 1920 a 1080 pixels Como os outros, também tem um USB 2.0 de alta performance E também tem um microfone embutido que reduz totalmente os ruídos Ela grava vídeos em formato MP4 E em algumas lojas eles vendem ela com um tripé Pra você apoiar ela enquanto você está fazendo algum vídeo Ou vídeo chamada Bom, agora a gente vai aqui pra uma que é muito parecida com a última que a gente viu Na verdade ela tem até o mesmo formato E ela tá aqui em torno de 369 reais Ela é um pouco mais cara Mas você também pode achar em outras lojas, como eu já disse Partindo pras especificações Basicamente é as mesmas especificações da outra O que muda nela é mais o seu ângulo Que você consegue filmar em alguns outros ângulos Regulando a câmera Também melhorou um pouco da sua qualidade de imagem Trazendo uma qualidade melhor Grava também em 1080p E Full HD Tem também um microfone embutido E possui um cabo de 1,80m igual a outra Bom, agora a gente vai aqui pra última câmera Que é uma das mais caras Mas também uma das melhores Que é a Logitech C925E Que ela grava aqui em Full HD Com a resolução de 1920x1080 Ela tá aqui na faixa de preço de 378 reais Em algumas lojas até por preço de 400 reais Partindo pras configurações Ela grava em MP4 Tem o microfone estéreo também Que é embutido nela A conexão 2.0 E também ela já é pronto pro 3.0 Vou tá passando algumas imagens agora pra vocês verem E lembrando que essas câmeras que eu disse Elas gravam em 30 fps Bom galera, então era isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Peço pra vocês se inscreverem no canal E dar um like pra me ajudar Então até mais Até o próximo vídeo E valeu Falou E valeu E valeu E valeu E valeu